Entre o céu e o mar Existe uma história pronta pra contar Sobre alguém que nunca encontrou o seu destino Sem rumo e direção Quando eu te achar Eu te peço mil desculpas Pra poder entrar na tua e te conquistar O tempo vai, eu finjo bem Que tudo passa e um dia alguém Ou outro lugar Me disseram que você não volta Eu não vou conseguir dormir Quando um dia eu bater na porta E você não vier abrir Me disseram que você não volta Eu não vou conseguir dormir Entre o céu e o mar Existe uma história pronta pra contar Sobre alguém que nunca encontrou o seu destino Sem rumo e direção O tempo vai, eu finjo bem O tempo vai, eu fico bem Tudo fácil de alguém Ou outro lugar E a paz que eu ainda vou encontrar Me disseram que você não volta Me disseram que você não volta Eu não vou conseguir dormir Eu queria abrir Eu queria fugir agora Pra não ter que me despedir Eu não vou conseguir dormir E aí